Revisão na caixa da Guaraipo, filha, foi feita a multiplicação no inverno a multiplicação um por um ou seja dois discos da caixa mãe pelas campeiras da caixa mãe e alguma alguns pouquinhos de cria que tinha junto com os discos tá a colônia está se desenvolvendo muito bem eu acredito que agora na próxima revisão já devo a ter filhotes dessa rainha nova aqui está vendo elas estão subindo o ninho também acabei de ver a rainha agora há pouco ela está muito bonita e já estão subindo mais uma carreira de discos aqui tá de cria aqui são potes que foram feitos de pólen com mel que elas estão utilizando também um elas lacraram o outro elas estão ainda fazendo uma manutenção das coisas aqui deve ser outro pote de pólen também próximo ao ninho alguns potes de mel já é feitos né está bem forte mesmo não estou pondo mais reforço alimentar aqui no potinho tá é não sei como estão como está o porão é que eu não abri as divisões não pretendo abrir tá não consigo imaginar se tem uma uma parte do ninho na parte de baixo do porão da caixa que a caixa foi dividida com porão e ninho né não tem mel queira é uma caixa nova né então primeiro quero deixar ela fechar toda essa parte de cima está bem estabilizada para depois pensar em pôr uma alça acima dessa tá a caixa ela foi projetada para ter porão ninho uma outra alça que seria a melgueira e uma alça sóton tá depois eu até mostro quando fica pronta a alça sóton como ela vai ficar ela é feita com rede com o propósito de produção de própolis ou geoprópolis a rainha a na caixa filha acredito que está fazendo a postura agora uma célula aberta ela está na célula acabou de fazer a postura não sei se vai aparecer é muito bom daqui aproximadamente 20 dias eu faço outro vídeo na verificação para ver como foi o desenvolvimento dos discos novos as crias novas né e a evolução dessa multiplicação feita no inverno show a caixa mãe é já voltou ao normal tá a postura dela a rainha lá em cima da caixa mãe uma das rainhas né aqui era um pote com bombom de pólen né e mel elas arrancaram todo o bombom de pólen e mel mas deixaram um pote ainda a cera né essa cera cera de jataí a rainha continua lá na postura também não e os discos estão bem grande não vou abrir o invólucro para não prejudicar mais as abelhas tá elas tem que recuperar cem por cento mas a colônia aqui pelo que estou vendo voltou ao normal já tá com postura normal tudo tranquila bem forte e agora com o final do inverno chegando a primavera volta a ter uma abundância de pasto apícola aqui para elas então eu acredito que elas vão ficar super super forte mesmo nesse período eu estou ajudando elas com alimentação é em tubinho é externo né elas estão consumindo também bem essa alimentação então acredito que é mais uns 15 20 dias essa colônia esteja cem por cento recuperado assim volte ao normal tá a colônia da Guaraipo mãe